Eu vou pedir a balcão. Eu vou ir para a Alfa. Eu cheguei primeiro. Tempos de pena. E descuda a última vez? É tão ingênuo, menino. Tão pequenino. Não me faz ideia nem o que tu me teres depois, não. Estou cheio de medo. Não estás. Mas devia estar. A tua vida vai tornar-se muito dolorosa. E ainda agora estamos a começar. Vamos embora? Mas ainda não pedimos nada. É que aconteceu alguma coisa. Não. Mas eu nunca estou mais aqui. Estavas tão bem disposto. Esquece. Vamos embora? Tudo bem? Não falta isso. São sítios para ir. O Jimmy vai voltar a fazer desde agora. Mas o que é que se passa contigo? O que é que ele te disse? Não façam-me perguntas. Mas fiquem atentos. Eu não tenho medo dele, Mário. Mas o que é que acontece no 24? Conta lá. Me dou umas bocas, nada de especial. Mas por favor, não facilitem com aquele gajo. Eu não facilito com ninguém. Ainda bem. Deixa-te coisas, Mário. Eu aposto que eu não sou a meter mais contigo. Talvez. Mas vamos ficar na nossa. Não vamos entrar em jogos e provocações. Também não estava a pensar fazer isso. Sim.